Salve, salve galera, Valeski falando, e hoje é trazendo a demo de Revival Recolonization. Esse daqui é mais um dos títulos que estava disponível, que está disponível na Steam Next Fast, com o detalhe que ele está lançando no dia 28 de junho. Então, isso é uma coisa importante para se atentar. Não sei se vai acabar saindo o vídeo no dia do lançamento dele, como é que vai estar. Mas, enfim, estamos aqui trazendo essa indicação. Para quem é jogador de jogos 4x, vai saber mais ou menos a pegada. E para quem não for, eu recomendo o tutorial. No caso, eu vou jogar o tutorial, por um motivo muito importante. Deixa eu passar a cinemática. Eu me esqueci da luz de milha estrelas, que caindo do céu. Eu ouvi o voz de um Deus, criado em nossa própria imagem. E quando a alma me falou, a terra que eu conheci, não havia mais. Relativamente raro que tenha uma história. Enfim, por que eu recomendo sempre jogar em tutoriais desse tipo de jogo? Porque, como as mecânicas variam muito, ao menos nos detalhes de cada jogo, é sempre bom. O que eu vou jogar em tutoriais desse tipo de jogo, é sempre bom. Parece que tem duas facções. Enfim, por que eu vou jogar em tutoriais desse tipo de jogo? Ok. Selecionar com o botão esquerdo. Ok. Emissário. Selecionar com o botão esquerdo. E foi. Até aqui é a parte tranquila do jogo, tá? Mas a parte de gestão de recursos pode variar bastante de jogo para jogo. Tá. Ok. Certo. Desculpa. Escreve-se de todos os céus. Essas flores do deserto, o arco, o clãs. Um clã. Ah seco. Aqui ele só está mostrando 3. Aqui ele está mostrando 3. Click the Pintal. The token is 7x. Tá, a parte aqui dos distritos é a parte mais comum nesses jogos. Distrito de Ciência, que é onde já tem o bônus natural de pesquisa. E aí tu pode alocar, e aí como aumentou a produção, facilita. A agricultora vai pesquisar. Não tem muita coisa. Provavelmente a parte de alquimia e filosofia é a da personagem que a gente tá jogando, tá? Então deve ter os personagens. Então, de Genesia Fux. Tá, beleza. Foi. Apesar de ela estar vestida de mago, na verdade é tecnologia. Uhum. Uhum. Até que é muito parecido com Age of Wonders e outros jogos do estilo. Uhum. Vou botar aqui. Um. Rua de Gun. Humu. Uhum. Taaa. O tutorial tá... Isto aqui é uma mecânica, que apesar de existir algo similar... Em outros jogos Me parece ser mais central Nesse daqui Em alguns jogos Ao menos Que você esteja jogando Uma dificuldade mais elevada Você pode muitas vezes Ignorar Essas mecânicas Pera Vamos aqui Pera Ah Eu tenho que mover ela Peraí Aqui Foi Qual é o recurso que eu estou gastando Estou gastando esse recurso ali Pelo visto Isso Não Ah, aqui não vai gastar o recurso Certo Vai Peraí E aí eu gasto Esse recurso aqui Que é energia Beleza Só que eu não tenho mais recursos Ao menos Um nesse turno Aqui Tá indo Esse pichinho Eu não posso controlar Vamos ver o que tem aqui Cobre Certo Terminal turno Certo Deve ter algum combate Um exército Certo Iniciar o combate Builders Não Lutos Arqueiros Reforços Reforços Em um turno Chega e reforços Iniciar a batalha Interessante Gostei do cenário de combate E ali eles vão receber reforços Dá pra posicionar As minhas tropas Aqui Proteção Hum Tá O nome é do clima Específico Eles são do clima É frio? Tá Beleza Não tem como atacar Não tem como atacar Lá Acho que não tem como Atacar Lá Não Hold position Hold position Ah Esse ataca de tão longe Esse dali não atacou Ah Esse daqui chegou Peraí Ah Não Agora Tá conseguindo atacar Ele não tava conseguindo atacar Mesmo E bateu E bateu E recuperou um de HP Esse cara aqui tá levando a sua Se eu conseguir recuar ele vai ser bom Ah O que foi? Ah Tô com receio Movimentar ele ali Uhum Ah Hit up the target axe Tá Consegue se mover até lá Tá Ah Era isso que eu não Que eu temia Peraí Só decidiu porque A gente ainda não pode atacar Tá Assim eu só saí Oh Isso Vitória Perfeito Gostei Gostei desse sistema de combate Aqui Ficou o efeito Ou é bug Gostei Às É incomum jogos assim terem uma história, tá? Ok. O tutorial por enquanto é só isso. Então vamos, novo jogo. Aqui, tá? Aqui tem as opções gerais. Continentes, que vai ter... Pangeia é um terreno só, com água ao redor. Não sei se vai ter água ao redor, tá? Alguns não tem. Continentes eles têm as ilhas. Aqui são os avançados. Tem basicamente as opções disponíveis. Essa daqui começa com ciência e filosofia, essa daqui começa com ferramentas. Essa daqui também começa com mais dinheiro e reputação do que esse daqui. É... Pior que eu achei mais interessante a Tanya. E eles não devem ter muita diferença de jogabilidade, porque... O central deve ser na parte das... Das... Pesquisas. É... Aqui são as... Configurações gerais, tá? Anomalias devem ser... Enfim, lugares para explorar. Ruinas também. Ou aqui, no caso, ameaças, né? Vegetação normal... Beleza... Tamanho do mapa... Vamos com continente... É... Normal. Vou começar só para continuar mostrando aqui para vocês. Pegar os elefantes, né? Os lasers... E tudo isso... Wow! Dá para perceber que aqui... A gente está com... Uma situação bem diferente. Drone de reconhecimento... Vamos ver... Ali... Aqui tem um clã... Aqui que temos aqui em cima... Tá... Assim para cá... Aqui... Tem isso... Os... Shield of the north... Aham... Tá... Eldatown... Bad building spot... Bad building spot... Dois hexagons que não é aqui... O quê que é? Quantas idades? Só peraí... O quê que é, Saron? Um... Não sei o que... ali? Aqui? Não, pera... decente... Aqui... ah, lá não vai... pera aí... tá... esse cara... ah, ele tem que dar toda a volta... Ok... bom... passar o turno... E agora vai dar pra construir a cidade... agora dá pra construir aqui... É... aqui... vai ser melhor... você tem que clicar certo... beleza... House of Truth... vamos começar com isso daqui... aqui... Ainda não tem outras coisas liberadas... ela só começa com essa de pesquisa... Modificar o clima... destruir os autômatos... construir um trabalhador... É aqui... Worker... Hmm... Seis turnos... 320 de ouro... Ok... eu tô na dúvida só se isso daqui vai na série ou vai ser feito ao mesmo tempo... Então vamos por partes... e ainda tem a opção de auto-build... Tá... Que vai... que é uma outra forma interessante de fazer as coisas... 20... ah, tem mais um clã aqui... Não... Então eu não quero atacar... Coroço... Uhum... Ah... 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 tem... Bastante gente já aqui, aham, pera aí, vou colocar uma cápsula Certo, aham, o que que tem nesse exército? Esse exército só tem isso, só tem esse personagem ali Aham, o que que tem aqui? Tá, destruir os autômatos, eu não coloquei nenhuma pesquisa Hum, tá, eu vou começar com esse daqui, pesquisa agricultura, pode daí construir, oh Foi, tá, lista, unidades, certo É, como vocês podem ver, vai um por vez Hum, ok Improverte, é, com esse daqui selecionado, claro que não vai Tá Tá A Niqua Chance, gente, os reforços desses caras são bem intensos Perfeito Tá Não sei o que que vai acontecer lá Hum Diplomacia Interessante Hum Eita, pra comprar Ah Ah Hum Hum Deixa eu só ver uma coisa É Isso daqui É Livre São livres, podem ganhar loyall Se eu não atacar talvez seja melhor, mais bom do que se eu atacar Olha só Beleza, vamos passar É, esses ali não precisam me preocupar em atacar eles por hora O mínimo que vai ter vai ser 3 Não sei de sistema de batalha, mas... Peraí Cadê o arqueiro? Ah, o arqueiro... Nossa, o arqueiro está lá atrás Ok Hum... Não vou atacar ali Ah, não é boa opção absurdo bem Ah, é o arqueiro aqui O que é isso aqui? Ah, peraí É... Encerrar... Certo Uhum Tá Vamos aqui Não vale a pena posicionar esse cara aqui Hum... Ah... Não me antenei nessa parte Mas ela não bate Hum... Home Clemente? Cool Hum... Vamos testar Quero ver o arqueiro Interessante como funciona Basicamente tem climas mais frios e mais quentes Não muito mais do que isso Au... Ai... Eu... Fiquei com receio disso Só que esse personagem não atacar É uma coisa que me incomoda É uma coisa que me incomoda Porque percebam que os inimigos nem fazem questão de... De atacar ele Nossa... Três de dano Isso daqui tá parzado Eu vou perder esse combate Nossa, eu perdi o combate Yes Não vou... Não vou... Não vou... Não vou ficar perdendo muito tempo ali Hum... peraí Não tem como comprar Tá... Tá... Perdi o combate Não gostei disso Que o emissário não... Não possa fazer muita coisa em combate Ali... Muito do que eu fiz Acabou não dando certo Por... As razões que me eram muitas vezes mais... Alheias Né... Aqui tem o que Ah... Tá... Ai, recuperou por turno Mas é útil A questão da... Hum... Tempestade artificial Muito aqui é... Muito aqui é... Pelo que eu tô vendo é basicamente mudar o clima né Que é bem interessante Tá... Vamos começar com chuvasta Porque ai o que... Resolve... É... Todito... Hum... Um distrito... Não posso... Se isso aqui... Gosto... Hum... Uhum... Trade... Não dá pra comprar? Não dá pra comprar Um... Tem que primeiro ser Eu não ataquei o colom deles Eu acho sensacional que eu já comecei aqui a primeira parte do jogo perdendo um combate Aqui já é a água, o que é isso? Beleza, o começo é bem lentinho E aí Mutant killer Tem a changer rhythm Oh, well, autor codecler resolve Loot... Farnes... Healers... Sailors... Visitors... Rubber... No... What? Tundra... Cool... Vamos ver... Aqui é Tundra... Cold... Deixa eu ver um negócio aqui... Ahn... Peraí... Só dá para colocar a cápsula aqui... Temperado... Não... Aqui... Lançar... Beleza... Vamos ver se isso vai melhorar a minha relação com eles... E o quanto também... E aí quase todas as facções aqui são com base nessa questão da mecânica dos Klus... Que é uma mecânica bem interessante... Ah... Peraí... Uhum... Tentando... 4.3... 2... 3... 4.3... 4.3... 4.3... 4.3... Não tenho recursos, mas posso colocar eles pra serem meus vassalos conforme eles gostam de mim. Quanto que custa a vassalização desse daqui? 91. Esse dali tá valendo mais a pena. É uma barata também. Tá, e aí basicamente então é... Ficar fazendo isso daqui. 87, vamos fazer um outro, senão nunca que eu vou ter. Ah, peraí. Acelera a produção então. Vamos lá, acelerar a produção. Tá... Inventa dos... Tá... Uhum... Como é que acelera aqui? Ah, aqui é pra acelerar. Sensacional. Agora que eu entendi que isso dali é pra acelerar. Worker. O que que faz o... Hmm... Ou seja, eu tava usando Worker pra lutar. Eu não faço o mínimo. Eu não faço o mínimo. É pra aqui que ele serve também, né? Infantaria. Bruto. Ah, aqui tem um número máximo que eu posso ter. Eu acho que é isso. Acho que é isso. E aqui tem como acelerar a construção. A fabricação de alguns. Um, dois... E é isso. Vamos... Se não vou ficar aqui... Infinitamente fazendo outras coisas que não... Mostrando pra vocês o jogo. Ah, eu acho que se duvidar, se eu tivesse feito esse combate aqui no automático eu teria ganho. Falta um alerta do jogo. Pra quando eu... Termino a... Industrialização. Fertilidade 2. Faltar. 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 Ferramentas. Agricultura. Vamos aqui. Tá. Aqui tá indo. Editus. Spore Cloud. Infrared. Deputcial. Spore Cloud 2. Ele aqui é bem simplesinha pelo que eu tô vendo. Bem... Vulcão artificial. Terremoto. Controle da mente. Infestação 3. Ok. Sensacional isso. Quero ver o que que é isso daqui. Infestação é... Mortos vivos. Legal. Ok. Aqui, editor de unidades. Hum... Aí aqui dá pra... Personalizar certas coisas. Ok. No problem. Não tenho dinheiro. Ah... Da industrialização... Aqui. Isso. Nossa, isso daqui vai levar muito tempo pra ser construído. Tô com 3 unidades aqui. E dinheiro... Tá bem... Bem... Bem devagar. Vou subir. Ok. Cadê meu drone? Uhum. Uhum. Ok. Pedido de industrialização... Aqui. Capitalismo. Vamos aqui. É... É... Dá pra lançar todos já. Depois vai dar pra lançar aí no capitalismo. Nem tinha visto isso dali. É... Essa parte faltou um pouco no tutorial. Tá. Opa. Uhum. vai localizar aqui... Tá, eu tá mais denote. Opa. É... Ok. Dá pra fazer esse... Não. Mas enfim. Não. Ou sei se eu tiver essa idade aqui vai liberar. Ah, tem o Garrison. Ótimo, que bom que tem tropas que ficam lá fixiando. Fixas... Bowman e Cape, mobile drops? Não. Ah... Não... Aqui... Tá liberando lá... Aqui, infestação. Vamos testar isso dali. E agora o próximo nível vai ser... Ah... Ok, se eu tiver isso daqui, deixo disponível todos os que estão no meu bioma. Beleza. É pra isso que servem os trabalhadores. Não, pra combate. Beleza, vai levar mais um turno ainda. Uhum. Bruto em capa. No próximo turno tem mais um. Eu acho que ele não... É, já estou começando a ter problema de recurso. Build. Build. Roads. Ok. Estou perdendo dinheiro ao invés de ganhar. Mas ela está logo conseguindo. Ahn... Pra ter infestação 2 tem que pegar o irradiate. Não, tem que pegar o controle. Pra liberar o... Mas... Cápsula. Peraí. Aqui. Eita. Sim. Ahn... Vitória garantida. Reforços que podem vir. Que são os que estão fora de combate. Aqui. Iniciar o comum. Funciona só o mais perto possível. E deu. Os caras estão tudo ali atrás. Ahn... Aqui. Aqui. Parti pra porrada em cima dele. Deu. Chocado. Ah, pelo menos um dá pra matar. Ahn... Chegou o trabalhador aqui. Certo. Tá, talvez não dê pra matar esse um. Espero que dê. Pelo menos um. Ahn... Esse daqui vai ter que recuar. Ahn... Esse daqui vai ter que recuar. Certo. Fiquitos táticos. Ahn... Ahn... Pera. Ahn... Ele não pode usar mais agora. Ahn... Ahn... Foi. Vou pra trás. Esse dali. E eu quero esconder esse daqui. Ahn... Por que que ele saiu por baixo e não por cima? Agora ele vai colocar lá. Não. Não. Estou acostumado a clicar com a esquerda aqui. Tirar o turno. Bosta. Ahn... Pera aí. Quem é que tá na vez? Não. Assim. É assim. Não entendi se esse daqui eu tenho turnos. Cold position. Eu não entendi se eu tenho turnos ou se eu... Preciso... Se eu tenho turnos ou se eu controlo unidade por unidade. Eu não entendi essa parte. Ahn... O Nubi me atacou. Não era pra acontecer isso. Mas enfim. Parece que acontece também. Parece que acontece também. Ahn... Ahn... Então não é tão interessante mais isso dali. Dois zumbis paralisados. E agora eu tenho que matar os zumbis que invoquei? Por que eu tenho que matar os zumbis que invoquei? Como é que é? Eu vou perder essa luta simplesmente por... Eu vou perder essa luta porque eu invoquei os zumbis a fogo, né? Ahn... Esse caninha vai amarrar. É... Enfim. Caraca! Tem mais um zumbi aqui. Mais um ali. Porra. Perdi. Aqui é perder porque eu usei a habilidade que não sabia que ia ter o efeito de... De... Ok. Bom. Pelo menos isso. Bom. Já... Já vi... Ah, tá. Se eu não matar isso dali, agora os zumbis vão ficar... Excitando ali. Tem uma praga pra mim resolver. É o tipo de coisa que ao mesmo tempo que eu tô irritado, eu tô olhando. Nossa, que legal. Mas isso é algo que faltou no tutorial. Bom, os zumbis, pelo visto, vão sair tocando terror. E se eles forem fazer tocando terror por mim, aquela coisa dá pra fazer muito... muito progresso. Diplomacia. Vassalagem. Punir. Não. Tributo. Não. Trocar. Sim. Builder. Não. Hammer. Freaklands. 88. Mas esse sistema de vassalagem vai ser bem interessante, provavelmente. Ok. Uhum. Trade. Geologia. Minas. Foi. Ultrassom. Tem bastante coisa. E... Claramente... Tá. É, então. Isso daqui eu só tenho que ver como é que eu uso pra não acabar me lascando como aconteceu ali no... Outra é uma habilidade muito interessante, mas claramente muito perigosa. E... Eu já criei mais problema pra mim com os zumbis do que os autômatos representavam. Então... É. Vai ter... Vai ter mais um aqui. Nossa. Coloca tudo aqui. Uma vez. Deu. Três turnos. Nossa. Demoram pra produzir as coisas igual. Foi. Exércitos combinados. Beleza. Terminou? Terminou. E as árvores que ele corta eu não faço a mínima ideia do que eu ganho com elas. Aqui que... Mais um lugar da agricultura. Espera aí. Mais um. Aqui já vai entrar. Beleza. Beleza. The barking of dogs. The moon of calls. Ah, tá. Sobre mais uma cinza. Não. Aqui sim. Tá certo. Mas é aqui. Aqui é só 100 pra trazer ela de volta. Garrison. Vai vir chamar. Daí tem que liberar o chamar. Vamos ver o que que vai ter. Caraca. Tem um monte de... Meta de marco da gama. Aí eu olho. Descubro que esses caras estão do tipo. Muito melhor do que eu. Em termos de... Recursos e outras coisas assim. Olha como são caras essas coisas. Mais um turno pro xamã e pra ressuscitar o herói. Ok. Ok. Ah, aqui tá... Scalte. Hmm. More? Não. Não. Vamos examinar. Ok. Ué. Aqui é pra tirar da cidade. Morte. Morte. É... Eu acho que é esse daqui, né? É. Esse aqui. Pra fazer vir pro clima que esse daqui gosta. O que que chama faz? Tem mais... Tem mais HP. Mas é isso. Não tenho ainda dinheiro pra acelerar a produção dele. Agora tenho... Marksman. E tem um potencial diferente. Com base nas promoções e no equipamento. Com base nas promoções e no equipamento que eu tenho disponível. Ok. Eu tô colocando tudo aqui em produção. Sim. Esse aqui eu tô mais ganhando. Energia. Pouca coisa precisa. Um cidadão sem casa. Como é que constrói a... Como expandir a cidade? Deixa eu ver. Ah... Já dá pra conseguir fazer... Ah... Interessante isso ali. Ok. Então é pra isso que servem os construtores que eu gastei todos em combate. Então. Estou acostumado a jogar outros jogos. Construir. Ah... Não tem recursos agrícolas aqui. Aqui vai ter. Certo. Como é que eu coloco uma casa pra eles aqui? Não tem como colocar o bor... Aqui. Tem que pesquisar a infraestrutura. Ah... Aqui que pesquisa a infraestrutura. Então vamos passar pra ali. Já coloca ali. Pera aí. Facções. Ixa. Pacto de neutralidade. Unterstützung. Ech... Ech... ブ yah... Ech... Ech... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ech... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Papond. Certo. As lairs. Trors. Bem interessantes... Ah, aqui... Espera aí, vamos lá... Tá, mais ciência... Build... Não, aqui tem recursos agrícolas... Ah, eu acho que tem que construir aqui então... Tem que construir num distrito agrícola, será? Aqui tem recurso agrícola... Ok... O dinheiro vai subindo bem de vackerzinho... Espera aí... Oh man, o que aí? Os zumbis que eu criei ainda estão ali... Eu não sei o quanto eu estou jogando errado... E o quanto o jogo realmente é lento assim... É... Vamos ver esse daqui... Uhum... Tá... Não... Irradiate... Ah... Ou... Mind control... Mas o que que isso dali passa? Para pesquisar o Mind Control tem que pesquisar o Earthquake 1 Vamos ver o que que é o Mind Control Tentar usar né Precisa de 250 de energia, eu não tenho energia suficiente para usar ele, beleza, então vamos lá Vamos testar isso daqui Como é que faz para melhorar a unidade? Ah, interessante, isso é legal Para cima vai para baixo e para direita vai para o outro lado E eu perdi o meu drone? Gente, eu perdi o meu drone Eita, perdi o meu drone mesmo Ok Vai lá, vamos ver se tu consegue utilizar essa ali para alguma coisa Mais um turno 120, 139 Nossa, o combate potencial dos zumbis é muito grande Aqui não E aqui 253 88 É, combate nesse jogo Não é barbado Não é barbado não Como é que faz para melhorar uma unidade? Temperado Não 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 sei como é que faz para melhorar essa unidade Vai construir ali Espera aí Capitalismo 2 E vai pesquisando aqui Falta um aviso E quando essas coisas estão terminadas Um aviso um pouco mais evidente Ah Aqui que pega Vou melhorar Aham Mapa Interessante Salvar Ó É isso daqui que eu estava comentando Com base nas Umidades Que interessante E aí vai liberando Provavelmente aqui já começa a parte De cavalarias da vida Que deve liberar Que deve liberar na parte de tecnologia Aqui Aí tem que pesquisar 15 Pra liberar a próxima E aqui Olha só Como eu já vou encerrando o vídeo por aqui Vou só mostrar pra vocês Tem bastante coisa E Conforme as coisas vão avançando Vocês podem perceber Que provavelmente vai melhorar Bastante a parte dos recursos Não sei o quanto vai Dificultar em termos dos inimigos Mas provavelmente vai ter alguma coisa dos outros inimigos Também melhorando Talvez não Não sei Tá Mas O jogo é lentinho Normal Nesse tipo de jogo O começo tende a ser mais devagar E o final um tanto quanto mais Acelerado Aqui tem como acelerar Não Vou pular Exército Proteção Falta O jogo está Promissor Falta uma interface um pouco melhorzinha em termos de avisos Ah Aqui está o aviso do drone Essa interface Que ela está muito escondida Acabei não vendo O tutorial precisa de uma melhoria Mas Eles avisaram que vão fazer isso Então tem que ter A devida paciência Quem se interessar Fica A Dica Para vocês acompanharem Feitoria E até Até mais